Eu sou de Niterói, no Rio, mas seria uma oportunidade muito legal. Eu luto no Rio há 10 anos e queria muito poder essa oportunidade. Essa é uma data muito boa para mim, 3 de junho, dá tempo de treinar bem. Mas até agora não escutei nada dos caras ainda e estou aí aguardando. O que você está achando agora dessa tua mudança de categoria? Uma nova jornada para ti aqui. Fez história nos leves, onde você já lutava há muito tempo até ser campeão e agora está nos meus meios com a perspectiva que tu vê dos teus oponentes, dos teus futuros adversários, inclusive o próximo, que você está na expectativa de descobrir a qualquer momento. É, cara, eu nunca fui de escolher luta, não. A hora que os caras me ligam é só me falar onde, com quem, que eu estou lá. Mas a mesma coisa agora. Eu acho que eu mereço lutar com um cara top da divisão, top 10 ali. E eu estou chegando nessa divisão para ser campeão, mas eu não estou com pressa, não. Vou um passo de cada vez e comendo pelas beiradas ali, eu chego. Mas acredito que a principal coisa que eu subi foi pela minha saúde. E em segundo lugar é pelo cara, eu era campeão, agora eu não sou mais campeão. E pelo que eu estou ganhando agora, não vale a pena eu destruir o meu corpo, destruir a minha vida, meu dia a dia, porque é um estresse muito grande, para ganhar o que eu estou ganhando agora. Eu prefiro lutar mais relaxado, mais preservar o meu corpo, entendeu? Se um dia rolar uma super luta, eu ainda desço por 70 quilos. E como é que está o teu planejamento de campeão? Você vai fazer tudo lá nos Estados Unidos? Pense em volta, caso seja confirmado no Rio de Janeiro, vai fazer no Rio de Janeiro, já que você é daqui, do Rio de Janeiro, no caso? Cara, acredito que se eu for lutar no Rio, eu venha um mês ou três semanas antes para cá, para o Rio, para terminar o treinamento aqui. Mas, a princípio, o treinamento é todo lá. Eu moro lá, tenho minha família, meus filhos vão à escola lá. Então, esse deslocamento não é tão fácil como se fosse só eu, né? Eu tenho famílias, crianças e a gente tem uma rotina lá, então fica difícil. Certo, o que você está achando aqui de Fortaleza? Você que chegou alguns dias antes, a gente viu pelas redes sociais que você foi lá no Beach Park com a Amanda, curtiu bastante. Foi, foi. Como é que está a tua vida aproveitando aqui o Ceará e também o carinho da torcida, né? Que certamente você foi muito assediado, né? E, cara, a torcida aqui é impressionante, o carinho, né? Apaixonado mesmo pelo UFC, pela gente, pelo lutador. E, cara, está sendo muito bom para mim. Fortaleza é um lugar que eu tenho vontade de vir desde criancinho. Eu lembro, moleque em casa assistindo televisão lá no Rio, parecia o comercial do Beach Park e tal, só que era só um sonho, né, de vir. Então, a gente agora, muito tempo depois, poder ter o parque só para a gente. O parque estava fechado, abriram só para a gente. Foi muito legal. E saindo daqui, ainda vou ficar uma semana a mais aqui. Vou para Jericoacoara, vou ficar lá descansando com a família, curtindo aqui esse paraíso. Porque lá na Califórnia está inverno agora, muito frio. A água do mar gelado é aqui, essa água quentinha. Pô, é outra coisa, é outra coisa. O Brasil é bom demais. E aí, Rafael, e para finalizar, manda um recado então para os teus fãs que estão na expectativa de te ver agora voltar a lutar e lutar na nova categoria. Está todo mundo louco para te ver lutar. O que você fala para eles nesse momento? Galera, o que eu mais quero é voltar a lutar, voltar a ganhar. E tenho certeza que Deus faz um plano certinho. Está tudo nos planos dele. Então, um abraço para todos aí. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Esse negócio que falam aí que brasileiro só gosta de campeão. Quando perde, não vale nada. Eu acho que a visão que eu tive aqui de Fortaleza foi completamente diferente. A galera me dá o mesmo apoio quando eu era campeão. E agradeço a todos aí. Valeu. Show de bola.